Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas ao Evoluindo e Descobrindo, aqui na Central Kids. Oi, gente! Oiê! Oi, Luca! Oi, Helena! Tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Ah, a minha está sendo bem legal porque estou vendo meus amigos na escola. A minha também. Até consegui ajudar mais a minha mãe essa semana. Que coisa boa, crianças! Eu fico muito feliz por isso, viu? E pra vocês, crianças, como é que foi a semana? Alguém aí usou a sugestão da semana passada? A de aprender e fazer uma arte sobre Cristo? Eu queria tanto ver a arte de vocês, mas tanto! Sobre isso, eu até ia te contar. Eu estava bem animada pra fazer essa meta. Vim os vídeos, é tudo. Mas na hora de fazer, não consegui deixar bonito do jeito que eu queria. Aí eu mudei um pouquinho a meta. É pedir pra minha mãe me ajudar a fazer isso. Acredita que deu certo? Claro que eu acredito. Isso é muito legal. Quando você percebe que a meta ficou difícil, você não consegue fazer daquele jeito, tá certo você mudar. E aí você pode adaptar pra ficar de uma maneira mais fácil de conseguir. E no seu caso, foi pedir ajuda pra sua mãe, ao invés de você fazer sozinho. Isso aí, tá certinho. Ai, Shelly, eu não fiz essa ainda, mas eu quero muito fazer. Não tem problema, Helena. Você pode fazer quando quiser. O importante é não deixar de fazer, certo? Bem, a sugestão dessa semana envolve a área física. E a escritura diz E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Qual que é a parte dessa escritura que mostra como Jesus crescia na área física? A parte que fala é que crescia Jesus em estatura. Muito bem! Ele crescia de tamanho e cuidava bem do seu corpo. Lá no Vem e Segue-me dessa semana, ensina sobre o templo ser a casa do Senhor. E aproveitando isso, a gente também aprende que o nosso corpo é um templo. Ou seja, ele é sagrado e nele habita o Espírito de Deus. E por esse motivo, eu escolhi uma meta que faz todo sentido sobre esse ensinamento. Que é Vou demonstrar respeito ao meu corpo, cuidando dele todos os dias. Pausem o vídeo na parte que vocês precisam copiar os escritos. Se vocês quiserem fazer a meta desse mesmo jeitinho. Agora, se vocês quiserem escrever diferente, não tem problema, tá bom, gente? E qual vai ser a nossa estratégia para conseguir alcançar essa meta? Então, abram uma página nova do seu livreto de metas e escrevam lá em cima a área escolhida, que é a física. Em descobrir, você pode escrever assim. Vou demonstrar respeito ao meu corpo, cuidando dele todos os dias, por 10 dias. Vocês podem mudar. Uma semana, um mês, vocês que decidem. No espaço Planejar, vocês vão escrever como vocês pretendem fazer essa meta na prática. Escrevendo assim. Vou manter meu corpo limpo, tomando banho, escovando os dentes e penteando os cabelos todos os dias, sem meus pais me pedirem. Eu faço isso, Shelly. Mas espero minha mãe mandar para fazer. Ah, então. Acho que algumas crianças também esperam. Mas você pode melhorar, Helena, tentando fazer sem ela pedir, dessa vez. Vamos ver se vai dar certo. Esse passagem é para ser escrito enquanto vocês estão fazendo a meta, não é? Isso, Luca. Exatamente. Então, nessa parte, vocês escrevem se vocês estão conseguindo fazer a meta ou se ela precisa ser adaptada ou mudada, tá bom? Ir lá e refletir, quando vocês já tiverem concluído a meta, escrevam como vocês conseguiram crescer como Cristo ao cuidar do seu corpo. Peçam a ajuda de um adulto, se estiver difícil. Lembrem-se que o Pai Celestial ama e confia em vocês. Ele sabe que vocês conseguem quando vocês se esforçam e também quando vocês pedem ajuda a ele, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje. Eu amei! Ai, que bom! Eu gostei também, apesar de achar que vai ser um pouco difícil pra mim. Tem hora que eu esqueço de cuidar do meu corpo certinho. É, realmente é um desafio. Mas eu sei que você consegue, viu, Luca? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente. Um beijo. Tchau! Tchau!